Eu melhorei as articulações Melhorou as suas articulações O que aí mudou na vida de você? Eu melhorei um pouco a coluna A coluna Eu melhorei o nervo seato, eu não consegui amarrar meu tênis Olha, que legal Minha perna eu não vi, agora eu consigo Que legal, graças a Deus Mudou alguma coisa na sua vida? Está tomando banho toda terça e quinta aqui na piscina E aí, mudou alguma coisa na sua vida? Melhorou meus joelhos Eu me agachava, não conseguia me levantar Agora eu já faço isso Os joelhos vêm inchados Não, eu vim mais inchados Que legal, muito bom E meninas, hidro é o que? Hidro Muito bom